Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje estamos em outra oficina de preparação top mano Estamos aqui no Miller Motos, bora conhecer a oficina do homem aí Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to goodbye, get my mind clear, everything's picking sides and I'm right here I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last, get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself and I'll put you in your place, and this world is my prey, I kill without a trace Give a fuck what you say, cause they'll do my way, make a butter from the pain, not enough, I'm insane, wanna leave a stain on this world, on your brain, you will never be the same Grab the wheel, grab the reins, gotta talk to yourself, scare away all the pain Who are you inside, I'm sick of never feeling quite right, I'm gonna make a change this time, you better do the same and climb Are you just a regret, are you always upset, do you need to reset, figure out what's up next, trust me take a deep breath, everything you'll forget, this is now a real threat to every doubt in your head E aí, tem projeto massa aí? Tem umas coisinhas aí Tem bastante coisa da hora pra mostrar pra galera aí? Tem, pô, tem sim Aí sim, hein E aí, neguinho, fiquei sabendo que você trouxe um presente pro Miller, mano? Trouxe, mano Cadê? Tá aqui, ó, deixa eu pegar pra ele É, nada Olha lá, ó Rapaz do céu Deixa eu ver Essa camiseta aqui é raridade, mano Essa daqui vai, você vai logo logo sair de linha, hein Vai sair de linha Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais Aí, milinho Olha aí Então garante a sua Aí sim, hein Aí top, hein Ó Eu vou trazer a Fan um dia pra você dar um rolê nela Fan 600R, motorzinho de Hornet Eu sonho, traz ela que eu tenho mais Top Top Aí filé, hein Aí é top, mano Só tem coisa top aqui Neguinho, já vi aqui logo de cara aqui, ó Um twistão No modelo, hein Mano, logo de começo, ó De começo, já é um twistinha cilindradinha baixa Baixa? 94 com 2 Essa linhada baixa, 94 com 2 94 com 2, rapaz 400 centímetros cilindrada, baixa cilindrada É, monta pra correr, mano Os caras montam pra andar de rua aqui, mano Puta que lá, merda Então isso aí, rapaziada Olha essa moto Eu já gostei dessa moto aqui, mano Primeira que eu vi aqui E essa daqui já Vou falar pra você, hein Top, hein O que que é essa moto, hein Fala pra galera, o que que é esse trem aí É um protótipo, né Categoria 210 Categoria 210 É, 210 cilindrada, é Rapaz do céu, mano Olha aí Pô, vou falar pra você, 210 cilindrada 210 cilindrada É os quatro milímetros hoje Dá mais 210 cilindrada Os quatro milímetros bololô Dá mais 210 cilindrada Ah, os bololô dá mais 210 cilindrada Dá, né Ixi Ô, louco Rapaziada, olha aqui Dá um bico Nessa moto aqui Olha O tamanho desse carburador aqui Ó, vou mostrar no detalhe aí, não Cê tá doido Ah, mas não tem segredo Câmbio de longe aí Esse daqui tá igual Esse daqui tá igual ao nosso original piratão É esse aí mesmo Olha aí, rapaziada Uma motinha top, ó Só pra mostrar interno Ó, não é só daqui não, ó Tem o twistão aqui e força livre Força livre tá arrancada, né Aí, ó Aí, ó Só tem uma fita isolante na frente Olha esse pneu Parece uma fita isolante aqui, ó Rapaz do céu E aí, neguinho, que cê tá achando? Cê gostou? Top demais, mano Top? E esse queijo aqui, ó Tá comendo queijo aqui, mano, aí É um rato que veio comer São queijo, mano Ô, louco Pô, não é frio aleatório assim Tudo bagunçado, não Cê pode ver que é tudo certinho, mano Tá vendo, né? É, né? O cara teve uma passinha As corridas proibidas Rapaz E essa daqui? Ah, essa daí é pra trazer os troféus Dos corredos proibidas lá Essa que traz, meu? Troféu? Tem que trazer, meu, louco Rapaziada, olha aí, ó Moto dos corridas proibidas aí Do Miller Rapaz, teve que pô O bicho é tão pesado, tão pesado Tem que pôr peso na moto, ó Olha aí, ó Peso atrás Que que é esse bagulho aqui? É um... É um tarugo de ferro mesmo, isso aqui? É chumbo, né? Ferro É chumbo daí ou é... É aço mesmo? É aço, ó É aço mesmo Não Vem, Ninguim Aí cê vem aqui agora, ó Aí cê vem aqui O que? Vai pro mano, monta nela Monta nela Vai Tenta levantar a frente aí Tenta levantar Levanta aí, Ninguim A frente, caramba Não dá, mano O que é, Ninguim? Pô, louco, mano Não, sério mesmo Ô, Ninguim, para de graça, filha Levanta a frente logo Cara, não dá, mano Cê é um Ninguim bom, mano Quase senta na moto Olha lá, o Cauê Calma, o Cauê O Cauê é um negócio com ele mais bruto Cauê é um pouco mais bruto Ô, Cauê Ô, Cauê Agora fala o seguinte pra nós ver Ó, fiquei sabendo que esse protótipo dele aqui é leve Ô, Cauê Fiquei sabendo que isso aqui é leve Sabe o que você vai pegar na mão essa moto aqui? Sabe o que você vai erguer? Mostra pra nós ver se você vai erguer essa moto aí Vai Vai Às vezes você pode erguer ela Ô, louco, mano Ô, louco Levinho assim, Cauê Agora eu vou erguer essa aqui Rapaz do céu Vai Vai Como que corre esse chumbo aí, meu? Não dá Ô, quantos quilos teve que colocar nessa moto aí pra você participar do corrente proibida? Quarenta quilos Quarenta quilos Dentro do Brasil são todos acima do peso É Todos os preparadores são gordinhos Olha nós Mas nós não é um preparador assim, né? Mas nós é gordinho Olha aqui, ó, ó, ó Regulador, ó Gordinho, todo mundo gordinho Então É Deu uma vantagem pros caras aí Então tem que Ó Olha o pneu, mano Daora, né? Ô, louco, faz É É É, esopor Que pneu que é esse aí? Top, é o pneu top Deixa eu ver, deixa eu ver Ó Caraca aí Não, pega na mão pra você ver Não, pega assim, ó Faz assim, ó Não parece o pneu lá do... O pneu... Pneu Chico do Murilo Pneu Chico do Murilo? É, mas... Que pneu que é esse, ó? Não chega isso aqui, não Você já viu aquele pneu Chico? O Murilo pagou 5 mil reais no pneu, mano 5 mil reais em um pneu, mano Pneu Chico É, eu acho que esse pneu é chicletinho, né? Mas do que que é esse aí? É, próprio, como adiantado, né? É mesmo? Aqui em São Paulo não vende isso aí, né? Não, esse pneu aqui é argentino Aquele ali é São Paulo Aquele ali é feito aqui no... São Paulo Ah, feito lá no SUS aí É E é caro um pneu desse, ô Miller? Quanto custa um pneu desse em média aí? 800 mil reais Tá? Esse tá aqui, né? 800 mil reais? É, 800 mil... A Argentina aqui Aquele ali... Ah, tem 800 mil reais 800 dá mil reais É, 800, viu? Ó, reponta as corridas, menino Caramba, 800 e conto, entendeu? Ainda chorando pra comprar os pneus das motos Mas dura bastante também Depende do jeito que o cara esquenta o pneu Se o cara quiser fazer um burnout macia tudo Vai tudo com os passos Nossa, é uma corrida, tá bom? Você não precisa esquentar, né? Murilo, esquenta lá, vai dando, dando É Esquenta do outro, depois sai lixo Você viu? Aí acaba, tio Já é O bagulho é louco, né, mano? Cê tá doido Cê tá doido Ô, Miller, eu quero saber se tem como você dar uma pronunciada em alguma moto pra lá e ver, mano Porque parada assim é fácil, é bonito de ver Eu quero ver se funciona mesmo, se liga, né? Vai saber se essas motos tá tudo sem pistão aí dentro Não, quer que não já funcione, mas já só o pau Então vai, então Então vai, vamos embora Troca mais que você funciona esse trem aí Mãe, peraí, mas só funciona como essa moto? Não tem pedal nem partida? Só um tranquinho de leve, cega Motinha levinha, né? Top, ó Olha lá, ele vai dar um tranquinho na moto ali, rapaziada Olha lá Vai dar uma ligada Vai dar uma ligada pra nós Olha lá 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 Nos pios de reto pra fora Rapaziada Cadê a máscara? Que legal Ah, a bagua é bonita, hein, doido Olha aí rapaziada, duzentos e dez cilindrados Olha aí rapaziada, a moto, que sobe mano Ô Miller, haja olho aqui mano Uma respirada daqui, pode internar Pode internar, já vai pro hospital na hora Só com noventa só né Quantos porcento de nitro tem aqui? Noventa Meu Deus do céu, noventa? Só noventinha E o motorzinho é cinquenta mesmo? Ué, tem que aguentar né, se não aguentar Se não aguentar, não aguenta a peida Peguei palco de irem Noventa amiguinho porcento de nitro? Ah, tu colocou uma lata aí e cem ml de... Ele colocou uma lata de nitro e cem ml de metanol É mais ou menos por aí mesmo né Deu uma sujadinha de metanol só Né? Rapaziada, a motinha é da hora hein mano Olha que moto top hein Ô Miller, fala uma coisa pra mim Eu vi os pilotótipos... Hoje já está mais na pegada de arrancada né? Isso Estamos ganhando né, lógico Tá tendo uns bololô agora e muita gente não tá vendo a gente participando Ó, você andou ganhando, mas a partir do momento que você não foi você perdeu o W.O. Perdeu pro W.O. Aí é? Mas sempre tem aquela né, se eu perder pra um cara eu vou até ganhar É isso aí Então tem uns caras que eu andei ganhando e a moto tá até no jeito pronto aí E os caras não fazem nenhuma visita né Mas cadê a moto? Pode mostrar essa moto aí? Pode pô Então os caras tem que fazer uma visitinha aqui então Ela tá meio empoeirada de focota né Que estava montada tudo Nós convidamos os pessoal aí pra vir a tarde proibido Mas os caras não encostam Não quer vir não? Nada Ixi, eu vou ter que montar uns 70 pra vir aqui então Cadê? Qual que é essa aqui? Rapaz do céu, olha aqui rapaziada 70, nossa tá empoeirado hein mano Ó, tem uma bolinha tudo Bonitinho Só pelo tamanho do Do big block Do big block ali pra lá pra você Ih, é big block mesmo né? Big block Sem camisão no big block o bagulho de 70 Rapaz do céu aí rapaziada ó 70 encaminadinho no big block ó Top hein Ah, eu acho que esse motor aqui não corre mano Porque o big block é muito pesado Não, não corre não né Não corre porque ninguém vem Né? Não corre porque ninguém vem? Não Tá juntando poeira Bicho, poeira tem mais pena Rapaz, eu falava pra você Você fazendo uma doação Ó, você fazendo uma doação dessa moto pra nós Não sei se nós vai ganhar os pegam Mas que nós vai correr todo dia né vai? Então é isso aí então mano Vamos ver né, só depois dessa vai aparecer alguém né E 4mm? Tem 4mm? Tem outra coisa assim ou não? Não, o 4mm nós tá tendo um projetinho que é aqui lá do canto lá ó Ah, o 4mm aqui é lá do canto Ah, lá no cantinho lá Que é um dos bolô que teve na época aí né Que a gente andou ganhando também Aí tem ali disponível ali Se uma hora um cara queria falar que ia dar uma botinada Aí nós arma e nós montamos a moto e acelera Rapidinho 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 Dá pra ali em 15 dias nós já a gente Ô, louco mano Olha esse cabeçote aqui que patou o desgosto ali ó Rapaz, aqui esse cabeçote ali, tô vendo esse cabeçote aqui mesmo Miller? Mostra, mostra bicho Deixa eu ver É tudo de clientes aqui Miller? Alguns é Rapaz, aí esse cabeçote aqui Tá com tempo hein, ficar pulindo válvula Já foi a minha época desse tempo já Deixa eu ligar o freste aqui tá meio escuro aqui Eita, dá até vontade de montar o motor de novo Dá né Ah Ai Ai Ó o bloco Willi Não, mas a gente... Cê sabe que a gente tá montando o autogiro race que vai ser foco Mexer com o motor né Tem pra toda a categoria Ó Top hein mano Pode mostrar a entrada? Mostra a caverna do dragão Mostra a caverna do dragão aí Aí ó Eita pô, já era Olha Já põe uma válvula na conta do neguinho A caverna Nossa senhora moço Ó Válvulinha Bonitinha Olha aqui Pô tem um válvula de... Eu vi aqui parece que é de 160 aqui ó Meu pai amado Eu tô até vendo aqui ó Não precisa nem ver a válvula ó 38 e 33 Cuidado que tá solta as válvulas hein Tá não Tá não? Não Ah tá montado ó Mostra, mostra aí Ó Eita misericórdia Cê tá doido Ô Rick escolhe o bloco aqui Rick Cê quer precisar da caverna da caverna Deixa eu ver Ó Nossa Cabinha pequenininha Ó Ah esse aqui é um 190 piratão É Ó o bloquinho aqui ó E esse aqui é o original piratão ó Ó Ó mostra aqui ó O original piratão ó Esse é o original piratão E esse aqui ó E esse aqui é um 190 piratão Olha aqui Meu amigo Sobrinho Sobrinho Olha aqui a franja Olha o tamanho Toma aí o que cê quer Coisa linda Ah tá escondida a franja Ah tá escondida a franja hein Não tem proporção de tamanho Só tirar um print do vídeo e medir com o paquinho né Assim tá de um tamanho Proporção Então peraí então Então peraí agora aqui ó Proporção vai Olha lá Pronto ó Três dedos e... Pronto ó Aqui ó Só pegar o paquinho agora e medir ó Já era Rapaz Acho que quiser né Achei outro... Meu Deus Tem outro cabeçote aqui né Tem até medo de virar esse aí Esse aqui não tem medo não Porque não tem sol Esse aqui é um... Um cavernoso Ah esse é um original Ele foi maltratado por uns dias né Mira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele foi descarte Ele foi descarte Ele foi descarte É isso aí então Ó Mas o seguinte A pergunta que eu não quer calar Esses dias a gente viaja pelo Brasil inteiro aí E a gente gosta de... De visitar as oficinas né A gente é curioso, gosta de preparação A gente sai... Toda oficina a gente vai Os caras liberam uma moto pro Nego Bala dar um rolê mano Não tem nenhuma moto que dá pro Nego Bala dar um rolê? Pior que tem Não mano Dá rolê aqui na rua não mano É soltar na rodovia mesmo e torar o... Torar o pulso E por que não tem? Lógico que tem Tem mesmo? Tem um setentinha aí brabo HCzinho Tem o que mano? Tem o que? Tem um setentinha brabo aí Tem um setentinha brabo? Pá E aí Nego Bala? Rapaz tem... Peraí mas tem um setenta ali que tá parado empoeirado E tem outro setenta? Com certeza Tem um... Mas esse aí é de rua? Não, é de racha mesmo Rapaz do céu Tem mais um setenta pra me andar? Mas esse daí você libera pro Nego dar uma tocada? Com certeza né Tem que acelerar o trem A gente falou que vai deixar o estepe Henrique O estepe ele deixa Aquelizinho nós tentou chavecar mas... Ah entendi Aquele ali é o... Opa aí vai ter o estepe Esse aí dentro é o estepe daquele lá Com certeza Ah entendi Então tipo assim O cara passa por aquele Depois passar daquele Aí vai naquele ali Não, aquele ali Especialmente pra alguns aí Que sabem do que que eu tô falando Ah entendi Não tá no jeito ali Aquele ali é pros que tá na ponta Só me tem 15 dias que nós se adequa aí Não entendi ó Não entendi ó Aquele... Pera aí Eu vou resumir o que você falou agora Aquele ali é pros caras que tá na ponta E o outro é pros caras que tá na ponta do fundo Na ponta do fundo É os que tá na ponta da frente É aquele ali Os que tá na ponta do fundo É o que o Nego vai pilotar agora Essa fita mesmo E aí? E aí? Demorou mano Então rapaziada Próximo vídeo A gente vai revelar que moto que é essa Que você tem aí Pra tipo o Nego acelerar E você vai acelerar essa moto mesmo? Acelera É o que você mais gosta né Então é isso aí rapaziada Se deixar bastante like nesse vídeo Próximo vídeo a gente vai trazer O Miller vai mostrar uma moto pra nós Uns 70 e o Nego vai tocar Fechou? Então vai lá dar uma força com o Miller No Instagram lá rapaziada O Instagram dele tá passando aí ó Dá uma força aí Rumo a quantos mil já Instagram? Perdeu até as contas já Quanto? Acho que é 13 13 mil? Então rumo aos 20 mil aí ó Vamos fazer a galera Clicar aí pra chegar nos 20 mil aí Conheça aquela máquina ali Rapaz do céu Olha lá ó Piratona lá Ali ó Aquela máquina que sai os comandos piratão Aquela máquina ali gosta de comandos fi Que nem É isso aí então neguinho Então vamos ficando por aqui Deixa like Se inscreve no canal E eu vou levando embora isso aqui ó Vai embora? Põe no bolso Se quer põe no bolso pode levar Tchau obrigado Fui Tchau 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 Tchau